Bom, como eu moro aqui no Pantanal, muita gente pergunta se já teve ataque de onça realmente aqui no Pantanal. Existiu sim vários ataques de onça aqui no Pantanal, inclusive aqui na cidade onde eu moro, na região do Pantanal, Cáceres, Mato Grosso. O rapaz estava pescando assim, ele tinha ido acampar à noite, e aí eles estavam em dois. E de repente que eles estavam pescando na beira do barranco, ele foi surpreendido por uma onça pintada, uma lipa de onça pintada, pegou na cabeça dele assim, deu uma mordida e pegou no ombro dele perto do braço e saiu arrastando ele para dentro da mata. Aí a sorte que conseguiu fazer com que ela largasse, e aí que conseguiu salvar o rapaz desse ataque de onça.